Oi, gente! Eu sou a Ana Luíza, aqui do Emid Books, espero que esteja tudo maravilhoso por aí. Se tu é novo aqui no canal, se sinta muito bem-vindo, e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho em mais de uma edição. Eu já tinha dito pra mim mesma que eu não ia ter mais de uma edição do livro aqui da estante, só que sempre acontece alguma coisa que acaba fazendo com que eu não tenha coragem de dar uma das edições, doar, enfim. Então eu vim mostrar pra vocês todas as edições que eu tenho aqui a mais da mesma história, e falar o porquê que elas estão aqui, tipo, por que que, né, por que que estão aqui mesmo, por que que eu não passei pra frente. E se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, nesse mês de dezembro está tendo vídeo todos os dias aqui no Emid Books, manda um vídeo aí pros teus amigos, isso me ajuda muito no crescimento por aqui, e já curte o vídeo logo no início, que isso ajuda demais também. E todos os livros que eu mencionar aqui, eu vou deixar eles aqui na descrição, comprando por esses links, se você não está patrocinando o Emid Books, sem pagar nada mais por isso, olha que maravilha. Então vamos começar a mostrar e passar vergonha, porque eu prometo essas coisas, né, de, ah, não vou ter mais de uma edição do mesmo livro, e essas coisas que eu prometo, eu tenho que saber que eu não posso prometer, porque tudo que eu prometo por aqui desaba, sabe? Tudo que eu prometo não dá certo. Tá, vamos começar. Primeiro, temos aqui Alice no País das Maravilhas, que eu tenho nessa edição, que é dessa editora FTD. Essa edição aqui, por que que ela está aqui? Porque eu ganhei ela quando eu tinha 10 anos de aniversário, foi presente de uma amiga da minha mãe. Eu aí, olha só, ela tem um mapa do País das Maravilhas. Gente, essa edição aqui é muito chuchu. Eu até escrevi aqui, ó, que eu ganhei de presente, e ela é muito linda, olha só, ela tem essas ilustrações no início de capítulo, ela tem essas ilustrações grandonas, eu acho muito linda essa edição, só que ela é uma edição muito grandona, sabe? Realmente é uma edição que a aparência dela é um pouco mais infantil, apesar dela ter a história como original, né, mas ela tem a aparência um pouco mais infantil. E daí eu li ela quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, só que eu queria reler, só que eu queria uma edição um pouco mais clássica pra reler, sabe? Que não fosse tão grandona, que eu pudesse levar nos lugares e tal. E daí eu fiquei muito tempo querendo aquela da Dark Side, só que tava sempre muito cara, então eu encontrei essa aqui, que é a Alice no País das Maravilhas, e através do espelho que ela encontrou por lá. Essa edição é muito bonitinha, ela tem uma carinha, assim, de clássica mesmo, olha só, tem essa folha de guarda, e ela também tem as ilustrações originais, ó, das histórias. Essas edições da Zahar são muito boas, né, elas têm apresentações, elas têm várias coisas, e aqui tem os dois livros, né, tem o País das Maravilhas e Através do Espelho, então aqui tem as duas em um livro só, então eu acabei ficando com duas edições de Alice no País das Maravilhas por conta disso, não tenho coragem de me desfazer de nenhuma, nem da que eu ganhei de presente, que eu tenho muito carinho por ter ganhado, e nem dessa aqui, porque ela é muito linda e tem dois livros nela, e é isso. Aí tem aqui uma que não é culpa minha, tá, esse não é culpa minha, porque nós temos aqui o Vale do Medo do Sherlock Holmes, nós temos nessa edição, que é o volume 3 do box da obra completa, tem aqui a Volta de Sherlock Holmes, que são contos, e o Vale do Medo, que é o romance. Tem nessa edição, que foi a edição que eu li o Vale do Medo, aí tem nessa aqui da Príncipes também, o Vale do Medo. Só que essa edição aqui, ela não é minha, ela é do Juan, só que vocês estão vendo que tá estragadinho aqui embaixo? Estragou um pouco aqui embaixo? O Juan deixava os livros dele no roupeiro dele, e daí aconteceu um acidente, os livros caíram, e acabou estragando esse livro aqui, e desde então ele não deixa mais os livros dele na casa dele, ele deixa aqui na minha estante, porque acaba que eu leio os livros dele antes dele, mas aí ele tinha essa edição de Sherlock Holmes, e acabou que a edição ficou aqui, então tem a minha edição de Vale do Medo, e a edição do Juan, tá as duas juntinhas aqui. Agora indo para Harry Potter, nós vamos, tá, vamos começar pela Pedra Filosofal. Tem essa aqui, que eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos, essa aqui eu não lembro, se fui eu que comprei, se eu ganhei, pera, deixa eu ver se tem anotado. Eu ganhei da minha mãe essa edição, e ela é a de capa dura. Hoje em dia eu não indico muito essa edição, porque olha só como as páginas ficaram amareladas, sabe, da lombada, e essa edição não é tão velha, ela rasga muito fácil, aqui eu tive que botar uma fita, mas a capa é muito bonita, e foi o meu primeiro contato com o Harry Potter, gente. É a edição de capa dura, tá? E daí eu ganhei esse ano, no selo novo da Roku, na capa comum, nessa edição bem bonita também, que tem esse tipo espelhado aqui no... Eu sei que tem outro nome, tá? Mas eu não sei o nome que é pra esse título aqui. E é uma edição muito boa, ó. Tem a diagramação muito boa também. E pelo jeito, é uma edição mais durável do que essa aqui, né? Porque essa aqui já tá, o título já tá saindo também. Mas ganhei de presente quando eu participei da Feira do Livro aqui da minha cidade esse ano. Reli nessa... Li a primeira vez nesse, reli nesse, não tenho coragem de me desfazer de nenhum. Vai ficar os dois aqui mesmo. Agora eu tenho que completar a coleção na capa dura e completar na capa comum. Porque tem livros que eu tenho nos dois, mas tem livros que eu só tenho capa dura e que eu só tenho capa comum. Então eu tenho que completar pra ter os dois aqui certinho. Ou seja, não existe mais o tempo que eu dizia que eu não teria livros repetidos na estante. Vou ter. Pelo menos os de Harry Potter, eu vou ter repetido mesmo porque eu não tenho coragem. Aí na Câmara Secreta aconteceu a mesma coisa. Esse aqui, deixa eu ver se eu ganhei, se eu comprei. Teve uma época que eu escrevia dentro do livro e foi nessa época aqui. Esse aqui eu também ganhei da minha mãe. Nossa, olha só. Em 2018, esse aqui eu ganhei da minha mãe. Olha como o título já tá saindo também. e também tá bem amarelado. Foi a edição que eu li a Câmara Secreta, que eu me encantei por esse livro. É um dos meus favoritos da série, é a Câmara Secreta. E daí, né, eu li nessa aqui. E na Feira do Livro, desse ano, quando eu participei, eu ganhei Harry Potter e a Câmara Secreta na edição nova da Roku. Esse título maravilhoso, essas ilustrações estão lindíssimas. Elas, tipo, são praticamente a mesma coisa das antigas, né? Só que as antigas tinham as folhas brancas e, sei lá, parece que os tons estão meio diferentes. Talvez eu esteja meio doida, mas, sei lá, parece. Na minha cabeça parece. E eu achei muito bonitinha essas edições aqui. Eu vou reler a Câmara Secreta nesse livro, então também, li nesse, irei reler nesse e vai ficar os dois aqui também. Agora, Prisioneiro de Azkaban, também aconteceu uma coisa que não é exatamente culpa minha. aqui a gente tem, né, na de capa dura, que essa aqui até não tá, tá mais amarelado, mas a capa em si não tá tão machucada. Esse aqui acho que eu comprei, peraí. É, esse aqui eu comprei também em 2018, esse livro aqui. Acho muito linda essa capa. Ah, tá assim, ó, aqui eu também coloquei fita, tá rasgando. Mas essa capa aqui muito linda, foi meu primeiro contato também. Aí, nós temos também ganhado na feira do livro, na edição nova, da Roco, título lindo, tudo mais. Mesma coisa, tá? Eu li nessa edição, vou reler nessa, com toda certeza, vai ficar os dois aqui. E nesse tem mais uma, que é Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, que é a versão em inglês do Prisioneiro de Azkaban. Olha só, a edição, ela é bem mais frágil, parece, sabe? Esses livros que vem, né, em compra internacional, parece que são bem mais frágeis, assim. E esse aqui não é meu, tá? Esse aqui é do Juan, um dos livros do Juan. Já mencionei, né, os livros do Juan ficam aqui na minha estante. E esse aqui é dele, só que como eu vim mostrar todas as edições repetidas da estante, eu tô mostrando as do Juan também. Esse aqui é do Juan, ele leu nessa edição aqui, não sei como é que conseguiu, mas conseguiu, né? Olha, tem umas estrelinhas ali em cima, bem bonitinho. E tá aqui junto com os livros do Prisioneiro de Azkaban. E agora nós temos o Diário de Anne Frank, que a primeira edição que eu tive foi essa aqui, que é uma edição almofadada. Eu comprei na livraria Miragem, de São Francisco de Paula, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Essa livraria, ela é maravilhosa, ela é muito linda, gente, muito linda. É a livraria mais linda que eu já fui. Ela tem quatro andares, tem um piano pra tocar, que eu morri tocando aquele piano. E daí, essa edição foi a primeira que eu tive, né, do Diário de Anne Frank, ó, ela tem essa folha de guarda aqui, super linda, a diagramação é muito boa. E eu li nessa edição quando eu tinha uns 12 anos, eu guardo essa edição muito de recordação dessa livraria mesmo. Na época eu comprei dois livros lá, só que o outro eu não gostei, então eu acabei doando. Então esse aqui ficou de recordação mesmo. A edição é muito linda, gente. Ela é muito linda. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei, da mesma amiga da minha mãe que me deu a lista no Paz do Maravilhoso quando eu tinha 10, eu ganhei o Diário de Anne Frank nessa edição aqui, que foi onde eu reli, tá? Então aqui, lembrando, li nessa, reli nessa, tá? Esse ano eu reli nessa e até ele ficou meio amassadinho aqui atrás, mas eu reli, fiz várias marcações, adorei a edição, a diagramação é muito boa. Tem fotos também, que nem a outra, a outra também tinha várias fotos. Então, eu ganhei de presente, não tenho coragem de me desfazer e também porque a edição é muito linda, eu não quero me desfazer dela. Daí, na Feira do Livro desse ano que eu participei juntamente com os livros de Harry Potter que eu já mostrei pra vocês, eu ganhei também o Diário de Anne Frank nessa edição aqui que é da Novo Século, é uma edição econômica, né? Mas é uma edição que eu achei muito demais. Olha só o formato dela, assim, a diagramação é muito boa, as pontinhas, ó, elas são arredondadas, eu achei isso muito bom. Desculpa, minhas cachorra quando, tá? É que o vizinho tá com visita de Natal e daí elas ficam doidas com isso. Mas pra quem não sabe, pré-edições econômicas, isso aqui é muito bom porque a edição econômica acaba ficando rasgadinho aqui muito fácil por colocar dentro da mochila, da bolsa e quando é arredondinho aqui fica mais difícil disso acontecer. E o que eu mais gostei nessa edição é que, assim, diferentemente das outras duas que tem uma parte no meio do livro que tem as fotos da família e tal. Essa aqui é ao longo do livro, agora não vai aparecer, né? Porque quando eu digo nunca aparece. Mas ao longo do livro que vai aparecendo fotos, ó. Ao longo da história vai aparecendo as fotos da família, não é uma parte em específica. E também tem aqui uma coisa que não tinha nas outras, olha só, tem umas imagens assim também, ó, que é um tipo de coisa que não tinha nas outras imagens de depois, né, que eles já tinham saído do esconderijo. Mas tem uma aqui que eu quero encontrar pra mostrar pra vocês que é a planta do esconderijo. Nenhuma das edições que eu tinha tinha a planta... Ah, peraí. Tinha a planta do esconderijo deles. Aqui, ó. A planta de lado aí diz onde era o quarto de cada um e tal. Achei muito demais. É uma edição que ela é bem mais fininha que as outras, mas eu acho que é porque ela aproveita mais os espaços e tal. Mas eu não tenho coragem de me desfazer. Eu achei essa edição muito boa e eu quero reler novamente a Jane Frankl e eu quero reler nessa edição. E por último, mas não menos importante, temos aqui também Eu Sou Malala da Malala Yousafzai que é um livro que eu gosto muito. Eu adoro essa história. Quero reler essa história, inclusive. Na verdade, eu já reli, tá? Vou explicar. É que assim, o livro em si, ele é bem grosso, né? Aí, eu li há muito tempo atrás. Aqui, eu ganhei em 2017 dos meus pais e li esse livro. E daí, nesse aqui, que é Lute com uma Garota, 60 Feministas que Mudaram o Mundo, tem 60 mini biografias. São biografias, tipo, de duas páginas, sabe? Só as coisas mais principais. E tem uma mini biografia da Malala também. Eu não sei se vocês vão contar como uma história repetida, mas tô botando aqui também. Então, eu li nesse aqui, né? E depois, eu reli a mini biografia, né? Reli os pontos importantes da história da Malala. desse aqui. É um livro que ele tem bastante ilustração também. Ele é muito bonitinho. E eu li há muito tempo, eu gostei muito desse livro aqui na época. Ele trouxe, realmente, as partes mais importantes das histórias dessas mulheres que mudaram tudo pra que hoje, né, a gente tivesse a liberdade que a gente tem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho imenso. E, é, tem livro repetido. Fazer o quê? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. do próximo vídeo. Obrigado.